Receita de bolo de fubá, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, oxi, 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 não é pra falar isso não, hein? Então só do Iti Maíbe, vete! Fazer playboy, ao vivo, Iti Maílson, Iti Maílson, o Moral de Palmeiras É um hit diferente que eu trago pra você, pra você Tu assenta, tu vai te cair, ensino de uma vez É um hit diferente, quero ver você dançar Tu vai kiká, tu vai kiká, tu vai kiká devagar Tu vai kiká, 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 vai, vai, vai Tu vai kiká, tu vai kiká, tu vai kiká, devagar Tu vai kiká, vem, 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 vem Tu vai kiká, tu vai kiká, tu vai kiká devagar Kiká, 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 vai Kiká, 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 vem Kiká, 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 vai Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta devagar Senta, 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 senta devagar Senta, 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 lasca, vai Mas é Playboy É um wish diferente que eu trago pra você, pra você Senta, 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 sent Vai! Desce! 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 O Comba da Playboy você descreve Desce! 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 Desce Medicine! Desce Pombo da Playboy você descreve Desce D liksomy Desculpe Que pegada diferente é o nome velho, cabem bom nas trevas Mas é playboy, ao vivo, no Maranhão Não existe mulher feia para cabra macho não Não existe mulher feia para cabra macho não Se a pegada é gostosa tem de novo no colchão Tome, 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 tome E a pegada é diferente e ela quer paz E tome, 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 tome Não existe mulher feia para cabra macho não Não existe mulher feia para cabra macho não Se a pegada é gostosa, tem de novo no colchão Mas é free boy Eu tô vivo no Maranhão, a pegada é gostosa Dini, 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 Dini mais um som, o máximo dos 4 Dr70 Tome, 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 Tome Rapaz, tem cabelo mal, libera Baia só Não existe mulher feia para cabra macho não Se a pegada é gostosa tem de novo no colchão Se a pegada é gostosa tem de novo no colchão Tome, 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 vai É pregada, é gostada, toma, toma Ela senta e não para Ela senta, ela senta, ela senta e não para Ela senta, ela senta, senta e não para Mas é que foi Ao vivo no Maranhão Parou, 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 parou Parou, parou, parou O Romão de Jesus mora dessa? Joga aí, velho Joga aí, vá Eu tô no Maranhão Mas é playboy Que pecaré é essa? Vem, vem, vem Conjuicação do merged senta pra novinho experiente Sinta pra eu, tu, ele, que quer pra nós, voz, ele Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Kika, 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 kika'deva Fata Vai, vai, senta pra eu, tu, eles que pro pagar nós, voz, eles Senta pra eu, tu, eles que pro przepa nós, voz, eles Senta pra eu, tu, eles que pro pagar nós, voz, eles Quero ver, trago o isque, trago o isque, vai, vai, vai Senta, 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 senta Que massa, bifé, Wilson, vou me dar o cachê de secar isso e me chamar Onde tome, cara? Fazer playboy Lasca, lasca Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta agora Kika, vai Kika, Kika Kika, 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 Kika Kika, 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 Kika Eu to no Maranhão, vai! Que pancada é essa, meu Piverde? Olha só, ela já quer subir, sobe, vai, sobe, 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 sobe Mostra aí pra galera que você sabe sentar, vai Mostra aí, mostra aí, eu sei que você sabe Senta, vai, senta, vai, senta, vai Senta, 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 senta Kika aí, kika aí, vai! Kika, 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 kika Kik-kik-kika, kik-kika, kika, kik-kika, kika... Pra ser playboy Eu to no Maranhão Ao vivo o barói, cê é doido? Obrigado, obrigado mãe por subir aqui Eu agradeço muito Joga baixinho pivete A galera queria que eu já caisse essa música Lá no Instagram todo mundo queria Mas eu vou jogar Assim ó Goku lutou com Vegeta Vem de tal lutou com Goku Chegou Madibu para completar mais um de novo Goku lutou com Vegeta Vem de tal lutou com Goku Chegou Madibu para completar mais um Goku pega Madibu, 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 pega, 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 pega Madibu Rapaz, a música é massa, né velho? É o que? Pra mim repetir a música? Goku lutou com Goku Chegou Madibu, chegou Madibu, chegou Madibu para completar mais um Goku Pega Madibu, Goku Pega Madibu, Gota Pega, 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 pega Pra mim agradar é só sentar e rebolar Pra mim agradar é só sentar e rebolar Pra mim agradar é só sentar e rebolar Menina, tô experiente, você que cai Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Me agrada, me agrada Me agrada com seu jeito, com seu jeito sensual Você é a menina linda, senta, senta bem legal Me agrada, me agrada com seu jeito sensual E pra mim agradar é só sentar e rebolar Pra mim agradar é só sentar e rebolar Pra mim agradar é só sentar e rebolar Começar pra mim é só a menina linda Rebola, 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 rebola mid? Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Eu tô no Maranhão Fazer a playboy, pivete Fazer a playboy Dindina Ilson, Dindina Ilson O modal de palmeiras Rebola, pra mim agradar é só sentar Rebola, vai vai Rebola gostoso, rebole, vai vai Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Eita que gostoso, tá delícia Que legal é essa Eu tô ao vivo no Maranhão Nossa, nossa, que delícia aquela menina dançando Rebola Joga baixinho aí, chama ela pra dançar aí, a bichinha, a bichinha quer dançar a gente, chama aí Você quer cantar? Vem a cantar, vem a cantar, mas eu não Base é playboy, pode vir Se apresente, se apresente, vai Meu nome é Brunete, posso marcar ciclete, Brunete Meu nome é Brunete, Brunete Você quer cantar? Então conte, vai, conta Eu sou apaixonada no negão do WhatsApp, eu sou apaixonada no negão do WhatsApp Eu adoro quando ele me bate, eu adoro quando ele bate, 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 bate Ai meu Deus, bate, 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 bate Eu adoro quando ele bate, 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 Valeu, valeu Obrigado pela participação Valeu mesmo Eu que agradeço, querido Ai, meu Deus A galera de hoje é dia só quer sarrada no ar Chame todas as mulheres pra fazer papapá Chame todas as mulheres pra fazer papapá Preste muita atenção, preste muita atenção Todas elas, todas elas vai dar sarrada no chão Preste muita atenção, todas elas, todas elas vai dar sarrada no chão A galera de hoje é dia só quer sarrada no ar A galera de hoje é dia só quer sarrada no ar Chame todas as mulheres pra fazer papapá Pra fazer papapá Kiaga baixão Preste atenção mulherada Preste atenção mulherada Eu quero ver da sarrada no chão Da, 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 da Sarrada no chão Mas é Playboy A novinha safadinha quer pegar no meu peru Ela vai na minha casa e provoca com bumbum A novinha safadinha quer pegar o meu peru Ela vai na minha casa e provoca com bumbum Bumbum dela aquece, bumbum diz aqui não Ela vai pegar o bumbum, vai botar lá no chão Vai jogar lá no chão Cabeça, cabeça A novinha safadinha quer pegar no meu peru Ela vai na minha casa e provoca com bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Rapaz, ela quer subir, sabe? Vai Vai, 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 vai Rapaz, ela pra aqui, empolgou Ela empolgou, tá empolgada, velho Bumbum, 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 bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Vai sentar com bumbum Quem foi que colocou essa música no repertório? Que música ruim, velho, na moral Joga baixinho Rapaz, vou aprender uma letra aqui Eu não sei a letra Mas vou cantar assim Joga aí, parceiro Assim, ó Ela é louca de verga de patrão Como é que é? Disse que vai Então Então A mais louca que ela Joga, vai, vai, joga, joga Joga, joga, joga com a tua panela Joga, joga, joga com a tua panela Ela é louca, ela é louca Joga, joga, joga com a tua panela Joga, joga, joga com a tua panela Joga, 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 vai, vai, vai Rapaz, essa música aqui tá pouco difícil Mas a gente improvisa Vou tentar, vou tentar de novo Ela é louca de verdade Curtiva aquele patrão Dizem que vai morrer chapada Joga, eu morrei então Ela é louca de verdade Vai morrer assim Não sei como é que é Mas joga, joga, joga com a tua panela 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 Joga, 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 joga Eu vou jogar a cat mama em você, viu? Você ia ficar toda molhadinha Imagine Eu vou jogar a cat mama em você Joga pra cima vamos lá Joga, 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 joga Cat mama nela Joga, 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 joga Cat mama nela Vou tentar, vou tentar Ela é louca de verdade, curte morrer de batalha E se vai morrer, chapadei, vai morrer, então Dá pra nascer uma mulher mais doida que ela Ela é louca de verdade, joga catuaba Nela joga, tô aprendendo Joga catuaba Nela joga, joga, joga catuaba Nela joga, joga, joga catuaba Nela joga, joga, joga catuaba Ó pra aí, Viverde Ó pra aí, ó pra aí Chama aí, chama aí Dança aí, vai Vou jogar, vou jogar Catuaba, nela joga, joga Vai, vai Joga, 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 joga Catuaba, nela joga, joga Dá um grito, gritinho, gritinho De novo, de novo Joga, joga, joga Rapaz, vai, Viverde Nossa, de novo Tá gritando demais, viu, fi É um pinto, é Joga, joga, joga de novo Joga, joga, joga catuaba Estamos encerrando o show Vou cantar mais duas, três, quatro, cinco, depois vou encerrar O que não tô cantando Ela quer meu pintinho, só porque tô bonitinho Ela quer meu pintinho Eita, vai, vai, de novo Ela quer meu pintinho, só porque tô bonitinho Ela quer fazer playboy, você quer fazer playboy, então Tome, 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 tome meu pintinho Tome, 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 tome meu pintinho Você quer meu pintinho? Receba De coração Vai por ela no papel de presente Você quer? Mas é playboy Mas é playboy É o seguinte, joga baixinho aí Eu vou cantar no seu ouvidinho Porque essa daí quer me quer, quer me quer Porque eu sou bonitinho, é? Hã? Vou cantar Ela quer o meu pintinho, ela quer o meu pintinho Só porque tu bonitinho Ela quer o meu pintinho Só porque tu bonitinho Tome, vai Ô tome, 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 tome meu pintinho Tome, 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 tome meu pintinho Pintinho amarelinho, tome, 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 tome Ah, meu pintinho, quer o meu pintinho? É o Ruka, ué? Mas é playboy, mas é playboy Chau galera, chau, 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 chau